Bom dia Amanheceu, obrigada Senhor, Deus da vida, por nos permitir mais uma vez acordar, sorrir e dizer, bom dia Que hoje chegue até nós tudo aquilo que Deus preparou, que se cumpra neste dia a sua santa vontade que é perfeita e agradável Que tenhamos um lindo dia repleto de sorrisos, fé, paz, amor e alegria, que seja um dia muito abençoado por Jesus Bom dia